Música Primeiro-ministro, filhão na Rússia Indonês, mais bela e a conferência imprensa da Média Cira. Primeiro-ministro, anês somos negociador principal, fronteira marítima e noterestria, que é a relação na Guzmão, com a equipa filhão na Maitim Mor-Leste e a Sábado Né. Doi Aeroporto Internacional, presidente Nicolau Lobato, cefi-governo, cimo-direita, rússia, membro-governo Cira. Mas que senti-kole, me betungu, cia-vião, cefi-executivo, continuatudo nexolo, com a membro-governo Cira, nebe-rein-he-la. Além de ne, cefi-governo, mostro-la-for-conferência imprensa da Média Cira, onde colia com a nova visita, trabalho, Loron Rua, e a nação vizinha, a Indonésia. Mas que tira informação, nebe-rein-he-katak, primeiro-ministro, ne visita oficial da Indonésia, atua-sin a acordo do Tratado Fronteira Terrestre entre Rai Rua, o presidente da República Indonésia Zoko Widodo e a Palácio Presidencial Bogor-Jakarta, Indonésia. Relembra-katak, acordo do Tratado Fronteira Terrestre entre Timor-Leste e o Indonésia, ne ve-atua-sin a ne, continua a sair polêmica, tamarai-haktari atosrua e tunulu, ianaktuko e kusi tamafali ba-aria indonesianian. Marito da Costa, Santinha de Jesus, Ximen.